Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar? Vamos abrir o nosso coração para Deus? Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Se nós quisermos a salvação eterna, que é algo muito sério, e que muitas pessoas não levam a sério, infelizmente. Se nós quisermos a salvação, temos que orar, temos que respeitar o próximo, nos arrepender dos nossos pecados, crer em Deus, temos que ser batizados. Eu transmito sempre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, nos meus endereços telemáticos. Pesquisando em sites fidedignos, como revista.arautos.org e novaalianca.com.br Acesse arroba paulo roberto maciel maciel 7919 youtube facebook.com.br paulo maciel da rádio Instagram é arroba paulo roberto maciel 6 barra e tem o blog repórter paulo maciel.blogspot.com.br Liturgia referente ao dia 20 de maio de 2024, segunda-feira, dia da Santa Virgem Maria, Mãe da Igreja, dentro da sétima semana do tempo comum, que volta depois do tempo pascal. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria e o prefácio da memória. Então a bem-aventurada Virgem Maria caminha com a Igreja desde as origens, é Mãe de Deus, ela é também Mãe da Igreja e por intermédio dela é Mãe de todos os homens. Vamos às leituras então, a primeira leitura está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 15 e 20. Depois que Adão comera do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? A mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás o ventre sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade é entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, Porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Ao Salmo 86, na Bíblia Vulgata 87, Na de tradução da hebraica. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Repitamos! Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Ora, para quem gosta de saber os versículos, É do primeiro ao terceiro, quarto ao quinto, sexto ao sétimo. O refrão é retirado de Zacarias 8, versículo 23. Ok? O Senhor ama a cidade que fundou no monte santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz, Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro, Onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar, Se alegrarão e dançando exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Repetamos! Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. É o Evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 19, versículos do 25 ao 34. João foi o apóstolo mais longevo de Jesus. Viveu cerca de 100 anos. Jesus predisse isso, falando com Pedro, com São Pedro, certa ocasião. Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Jesus disse para Pedro. E aí, João acabou vivendo o maior número de anos. Vamos lá, então. Vamos proclamar e depois... Vamos aclamar e depois proclamar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó feliz Virgem que geraste o Senhor. Ó Santa Mãe da Igreja. Que nos alimenta com o Espírito do Teu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo o São João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre, amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados, e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, pela igreja, mãe e esposa, para que se inspire sempre no exemplo de Maria, e seja fiel à missão de instaurar o reino de Deus no mundo. Vamos rezar. Por intercessão de Maria, mãe da igreja, atendei-nos, Senhor. Os discípulos unidos perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus. Olha que antífona bonita que está nos atos, capítulo 1, versículo 14. Vou explicar para vocês inicialmente que a memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, foi instituída pelo Papa Francisco em 2018. Recorda que a vida cristã, para crescer, deve estar ancorada no mistério da cruz, na oblação, sacrifício de Cristo, na celebração eucarística e na Virgem, que se oferece como mãe do Redentor e dos Redimidos. Pensamos a intercessão de Maria Santíssima para que a igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos. Segundo as palavras do decreto que instituiu a memória de hoje, a mãe que estava junto à cruz aceitou o testamento do amor de seu filho e acolheu todas as pessoas personificadas no discípulo amado, tornando-se a amorosa mãe da igreja. Temos uma reflexão também aqui do Anuário Sagrado Coração de Jesus, da seleção de Uenia Aparecida Cunha, de Contagem, em Minas Gerais. Na vida da igreja se destaca a figura da Virgem Maria, venerada como mãe de Jesus e mãe da igreja. Desde o começo da evangelização, são incontáveis as comunidades que encontraram nela a inspiração mais próxima para aprender como ser discípulos e missionários de Jesus. As diversas invocações e os santuários espalhados por todo o continente testemunham a presença próxima de Maria junto ao povo e manifestam a fé e a confiança que por ela os devotos sentem. A devoção mariana presente no continente americano nos diz que o evangelho se inculturou nas feições indígenas, criou-las negras e mestiças, com as quais se representa a Virgem Maria. Então, é uma pequena reflexão. É bom saber que essa data foi, então, instituída pelo atual Papa Francisco, em 2018. Agora eu vou falar para vocês sobre os santos do dia. Os santos são exemplos para nós. Eles seguiram o que Jesus mandou, por isso eu gosto de passar uma pequena biografia de cada um. Santa do dia 20 de maio, Santa Lídia de Tiatira. Lídia foi uma mulher vendedora de púrpura e temente a Deus, conforme atos dos apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Ouviu uma pregação do apóstolo São Paulo em Filipe da Macedônia. E aí, converteu-se e foi batizada juntamente com sua família. Olha, convertida através da pregação de São Paulo, o maior missionário cristão da história. Santo do dia 20 de maio. Santo Austregésilo. Bispo faleceu em 624. Depois de servir na corte, abandonou o mundo e fez-se sacerdote. Olha, saiu da vida mundana e tornou-se religioso. Um ordenado, um padre. Foi eleito bispo de Bourges. Assistiu ao Conselho de Paris. É o patrono da cidade de Bourges. Santo do dia 20 de maio. São Bernardino de Sena, presbítero, que é o sinônimo de padre e sacerdote, faleceu em 1444. Bernardino de Sena foi sacerdote franciscano dedicado às missões populares na Itália. Propagou a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, incentivou as vocações religiosas e, em três circunstâncias, recusou a dignidade episcopal. Conforme um escrito, um texto do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista, Bernardino nasceu na nobre família dos Albizesque. Dia 8 de setembro de 1380. Ficou órfão de mãe quando tinha três anos e foi criado na cidade de Sena por duas tias extremamente religiosas que o levaram a descobrir a devoção à Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Porque um está muito ligado ao outro, né? Nossa Senhora está ligada a Jesus, Jesus está ligado à Nossa Senhora. Depois de estudar na Universidade de Sena, formando-se aos 22 anos, abandonou a vida mundana e ingressou na Ordem de São Francisco, cujas regras abraçou de forma entusiasmada e muito fiel. Aos 35 anos de idade começou o apostolado da pregação, exercido até a morte. E foi o mais brilhante de sua época, viajou por toda a Itália ensinando o Evangelho. Os temas frequentes sobre a caridade, humildade, concórdia, justiça, traziam palavras duríssimas para os que renegavam a Deus por uma cabeça de alho. Assim ele falava. Muitos renegavam a Deus por uma cabeça de alho. E quantos fazem isso hoje, hein? Bernardino de Sena restituía a paz com sua pregação insuperável, ardente, empolgante, inclusive usando de recursos dramáticos, como as fogueiras, onde queimava livros impróprios em praça pública. As pregações e penitências constantes, a fraca alimentação e pouco repouso enfraqueceram cada vez mais o seu físico, já envelhecido, mas ele nunca parava. Aos 64 anos de idade, Bernardino morreu no convento de Áquila, no dia 20 de maio de 1444. Só assim ele parou de pregar. São Bernardino de Sena é o patrono dos publicitários. Rogai por nós, São Bernardino, o senhor que está junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo do dia 20 de maio, São Protássio Chong Kukbo. Foi mártir, faleceu em 1839, renegou a Cristo durante a perseguição na Coreia, mas proclamou-se arrependido depois. É, proclamou a sua fé perante o juízo e morreu no cárcere. E isso aconteceu após sofrer cruéis torturas. São Protássio Chong Kukbo. Santo do dia 20 de maio, Santo Arcângelo Tadini, foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1912. Arcângelo foi paroco de Botitino, Sera, nas proximidades de Brescia, na Itália. Foi fundador da congregação das Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré. Santa do dia 20 de maio, Beata Colomba de Riette, foi virgem, faleceu em 1501. Colomba de Riette nasceu de uma família nobre, em Perugia, na Itália. Colomba fez-se religiosa da congregação das Irmãs da Penitência de São Domingos e promoveu a paz entre as facções em conflito nessa cidade. Santa do dia 20 de maio é a Beata Maria Crescência, cujo nome é Maria Angélica Pérez. Foi virgem, faleceu em 1932. Nome religioso, Maria Crescência, da congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto. Ela faleceu em Valenar, no Chile. Santo do dia 20 de maio, Beata Luiz Talamone. Foi um presbítero, sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1926. Luiz Talamone fundou, em Monza, na Itália, a Congregação das Irmãs Misericordinas, dedicada especialmente à assistência aos doentes. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, também do hebraico. Significa o Deus do impossível, o Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo. Sim, não o espere. A resposta melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso Pai Eterno, o nosso Divino Pai Eterno, Criador do Mundo, Criador do Universo. Nosso Pai Celestial. O Pai das Misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo. Então, sim, não o espere. Uma dessas três respostas, Deus nos dará nas nossas súplicas, nas nossas orações, nos nossos pedidos. Se for um não, é a melhor resposta. Um pai, até na Terra, quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, maranatá, como dizemos nós católicos, ou maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. A parousia, quando haverá a definição completa do destino eterno nosso. Eu quero ir para o céu, quero ficar por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São Paulo, São Pedro, São João, São Tomé, Santa Irmã Dulce, Santa Júlia, Santa Tereza d'Ávila, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II. Olha, seja batizado, creia em Jesus como Deus, esse Deus misericordioso ao infinito, que o manou-se, morreu por nós na cruz para nos salvar. Seja batizado, creia nele como Deus e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra.